Estimados ouvintes, bom dia, bem-vindos para esta grande entrevista aqui na Rádio MFM. Nós temos em estúdio o presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, e já agradeço pelo facto de, em tão pouco tempo depois desta viagem à província do Ije, não se passaram 24 horas, estar aqui no estúdio com o nosso, comigo, graças a Campos, e com os nossos ouvintes, o presidente da Alberto Costa Júnior, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, antes de mais agradeço o convite que me foi dirigido, saúdo, sem dúvida, a equipe que aqui está a trabalhar, os ouvintes que nos acompanham, e a rádio, claramente, esperando fazer desta uma conversa de esclarecimento e, no final, pensarmos que saímos todos um pouco mais ricos de conhecimento do que se passa e da perspectiva do país que queremos. Esta entrevista andará à volta de questões que têm a ver com a revisão pontual da Constituição, a apreciação e votação da proposta do Presidente da República será no dia 18 deste mês. Vamos falar também sobre o sistema de governo, se esta proposta de facto altera os timings das eleições, o pacote da comunicação social, vamos tentar perceber qual é a posição da UNITA, a relação de Alberto Costa Júnior e o Presidente João Lourenço, portanto, questões sobre o comunicado do dia 5 de janeiro e também questões económicas, gostaríamos de perceber a posição da UNITA em relação à atual situação económica e quais seriam as propostas que Adalberto Costa Júnior e o seu partido teriam para apresentar ao nosso país. Eu tenho aqui comigo o Graça Campos, Graça, eu vou preferir deixar que coloque-se à primeira questão o Presidente Adalberto Costa Júnior, depois seguimos à conversa. Adalberto, comecemos pelo IJ. Corre aí nas redes sociais que você correu risco de vida lá no IJ, isso é verdade? Bom, de forma direta, não sei. Na verdade, fui informado durante o programa de terem sido apreendidos, creio que 12 armas apreendidas e o elemento que me preocupou é que não eram pistolas, algumas delas eram metralhadoras dentro do recinto do ato, já que o ato estava com acompanhamento e responsabilidade da própria polícia. Então, de facto, aqui qualquer coisa não se está a passar muito bem. Dizer também que não é uma novidade, infelizmente tem-se repetido muito particularmente em Benguela, onde nas últimas duas semanas várias pessoas foram encontradas nas mesmas circunstâncias na província, em vários dos momentos de apresentação do novo secretário provincial. O que nós fizemos foi, de facto, foi comunicado que foi a população que os identificou, chamou a estrutura que estava a garantir a segurança ao recinto e foram entregues à polícia. Portanto, o que a UNITA fez foi a formalização de um processo de crime e nós queremos efetivamente saber quem são estas pessoas, na medida em que também temos algumas pessoas próximas nos órgãos de defesa e segurança que nos dizem que não são efetivamente membros da defesa e segurança. Então, se há por aí instituições privadas que intervêm em atos políticos de partidos de oposição com material letal, metralhadoras, isto é qualquer coisa de muito preocupante. Em relação ainda a esta questão, Adalberto, por que este conflito entre o MPLA e a UNITA para um mesmo espaço onde vocês haviam de desenvolver esta atividade política? Quem pediu primeiro? Eu penso que nem me parece que a maior parte dos ouvintes tenham dúvidas sobre de onde parte este problema. A UNITA decidiu há muito tempo comemorar o seu aniversário de fundação, os 55 anos no IGE, dirigiu um pedido ao Governo Provincial de forma muito atempada e foi apenas na antevéspera que nos veio dizer, o Governo da Província, que por causa de umas obras lá nos mercados, enfim, não foi para substituição, não poderiam ceder o Largo da Independência, que tinha sido o local escolhido. Tomei conhecimento também que na manhã que eu cheguei ao IGE, o MPLA mandou para lá uma delegação também a correr, esfiada pela atual vice-presidente, a primeira vice-presidente da Assembleia Nacional e, portanto, creio que são questões que não ficam muito bem. Eu acho que nós temos que aprender a ter uma convivência sadia, de respeito à diferença e isto ocorre com muita regularidade. Nós pedimos um local, aparece a juventude da Jota, música alta, enfim, nós habituámos-nos isto muitas vezes. Pensámos e pensávamos que o passar do tempo maturasse os comportamentos, mas infelizmente eles repetem-se de qualquer maneira. Creio que estes elementos devem ser uma chamada de atenção para fazer de frente, mas isto é consequência da falta de diálogo institucional no topo, claramente. Eu sei que vamos falar disso, mas hoje, se faço uma análise da minha experiência enquanto o presidente da UNITA, há uma grande falta de diálogo ao nível do topo e ela não resulta da indisponibilidade mínima da nossa parte, pelo contrário, temos-lo referido, hoje estou a fazer uma entrevista, estou a dizer, certamente os dirigentes com responsabilidades de Estado estão-nos a ouvir, depende muito deles, mais do que de nós, o clima, o ambiente, independente, enfim, a boa convivência e eu penso que há que olhar para o futuro de forma diferente. Adalberto, continuemos já com o problema do diálogo. Portanto, notas claramente que a relação do MPLA com a UNITA já foi um pouco mais distendida no tempo do Samacuva. Portanto, pelo menos, era mais regular o descontacto entre a liderança da UNITA e o presidente da república. Isso não se passa hoje com tanta frequência, porque é um problema pessoal, o presidente da república não vai com os olhos do líder da UNITA? Eu acho que esta pergunta devia ser bem dirigida ao presidente da república, mais do que a mim, na medida em que o senhor presidente da república tem a faca e o queijo na mão, o senhor presidente da república é a mais alta entidade deste país, as suas iniciativas são dela, não podem ser de iniciativas nossas. Agora, o senhor presidente da república sabe, porque foi-lhe assim comunicado, numa conversa muito boa. Eu tive a oportunidade de encontrar o senhor presidente da república em fevereiro de 2020, numa audiência bastante positiva, tenho reafirmado imensas vezes, mas fiz questão de no início desta audiência pedir-lhe mesmo que olhasse para o presidente da UNITA como um parceiro para a construção da Angola, da Angola que nós todos sonhamos e que da nossa parte teria sempre, sempre reafirmo, uma disponibilidade para trabalharmos juntos no que diz respeito ao interesse nacional, somos de partidos diferentes, não tem qualquer problema, aprendemos a conviver na diferença de forma muito tranquila, mas creio que todos os cidadãos sabem, nunca houve recusa de nenhum convite, nunca houve nenhuma, diria, dificuldade colocada a qualquer desafio que nos tenha sido dirigido e, portanto, volto a dizer, esta questão depende sempre da iniciativa do senhor presidente. Estou com muita vontade um dia deste de tomar uma iniciativa, eu. Eu sei que se o faço, também de algum modo lhe crio, enfim, de algum modo, alguma exposição, porque é porque lhe competiria fazê-lo. De qualquer maneira não custa nada, para além de ser presidente da república, nós também temos aqui uma hierarquia geracional e eu respeito bastante estas questões, mas também temos responsabilidades, enquanto líderes da oposição, enquanto presidente de um partido político, são imensos os olhares sobre nós, as expectativas, não apenas de cidadãos vinculados à UNITA, mas de angolanos no geral, que esperam muito do nosso espaço de ação e de intervenção e eu penso que não faltará mesmo muito tempo que a iniciativa possa partir de mim. Adalberto, nessa altura, se o presidente recebesse, o que é que lhe diria? Sem dúvida nenhuma, temos muitas questões para tratar, o país não está bem. Hoje, qualquer diagnóstico que se faça, chega-se à conclusão que o país está muito, muito mal. E, acima de tudo, uma questão, diálogo permanente. A condição e a capacidade de nós termos uma via de comunicação permanente, sempre que assim o entendesse, mas nós temos uma responsabilidade que está para além de nós, está para além da, diria, de nossas próprias posturas, dos perfis, da nossa personalidade. Enfim, há uma obrigação de transmitir a este país lideranças capazes de conversar com tranquilidade, particularmente quando vimos de um passado de conflito e quando os desafios não são possíveis de resolver por uma instituição isolada, de forma nenhuma. Eu penso que, não é apenas o senhor presidente, vou aqui responder, eu penso que também o conjunto dos seus conselheiros não tem estado à altura do desafio, porque são muitas questões que envolvem, certamente, o dia-a-dia de um presidente da República e há uma quantidade elevada de assessores e, de quanto temos testemunhado, ela não vem, esta visão de inexistência de diálogo não está apenas refletida sobre esta falta de convite e, portanto, e volto a dizer, começaram por fazer uma comparação. Bom, talvez hoje esta comparação entre o atual presidente e o anterior no diálogo ocorra porque houve um convite ao presidente anterior da UNITA na sequência das manifestações de outubro. Mas eu quero lhe dizer que os balanços, diria, da relação anterior também não trouxeram grandes questões, infelizmente, fiz questão, mais do que uma vez, de querer saber, junto do anterior presidente do partido, afinal de contas, o que é que foi possível obter da liderança de João Lourenço no âmbito daquilo que é desafios de paz, de reconciliação, de construção da nação e a resposta não é diferente daquilo que eu tenho obtido, minimamente, não é mesmo nada diferente. Portanto, pode vir, de facto, esta perceção pela postura diferente, diferentes idades, diferentes formas de intervir, mas balanços concretos não houve nada, infelizmente. Este aqui é o lado mau. Estranhou-lhe o facto de, na sequência das manifestações do ano passado, o presidente da República ter optado por chamar Isaías Chamacuva, que já não era o presidente da UNITA, justamente para falar daquela situação que tinha ocorrido? Eu vou trazer um bocadinho de boa disposição aqui a estas questões. Bom, é simples. Eu penso que o senhor presidente da República tem todo o direito de chamar qualquer cidadão ao diálogo com a pessoa, com a figura que mais representa, o Estado angolano. Também o senhor presidente deixou um pouco um perfil de conhecimento público. Há quem diga que o senhor presidente, nestas questões, tem uma característica de personalidade que pode até estar na base desse convite e eu não quero ir mais longe para definir este perfil de personalidade. Preocupa quando se tem o desempenho da nação, alguns perfis de personalidade prejudicarem o diálogo institucional. Isto preocupa. Agora, tratemos isto de forma tranquila. Eu penso que o ex-presidente da UNITA fez o que lhe competia, passou pelo gabinete do presidente e debatemos esse convite e eu também achei que ele não podia recusar e terminada a audiência, passou de novo pelo gabinete do presidente e foi cuidadoso bastante para ter dito, mesmo a saída à imprensa e lá dentro, que as questões da UNITA são tratadas com o presidente da UNITA. Também foi público termos ouvido da presidência e talvez da boca do senhor presidente, não tenho certeza se foi dos serviços, se foi da própria pessoa, do senhor presidente da República, que ele estava a escultar a sociedade, porque ele nos dias anteriores chamou um jovem do Conselho Nacional da Juventude e chamou os bispos. Mas depois parou por aí. Seria bom que continuasse a dialogar com a sociedade, porque os desafios assim o exigem. Adalberto, no dia 5 de fevereiro, na sequência dos acontecimentos de Cafunfo, o Birol político do MPLM tem uma declaração em que diz que almeja para uma aula em que os eleitores não sejam manipulados por líderes políticos, demagogos, alguns dos quais até são estrangeiros ou serviços de trinta. Você se reviu nessa coisa, nessa declaração? Meus caríssimos, eu vim com uma pastinha hoje, trouxe algumas coisas e nessa pastinha, pelo menos poucos que aqui estão, trouxe alguns documentos que eu vos queria mostrar, se for caso disto, e um deles mesmo é algo que é conhecido por toda a gente, não foi novidade. Eu trago aqui um jornal e creio que não vale a pena fazer a publicidade, a rádio não me permite, que saiu dia 2 de outubro de 2020, cujo título diz MPLA elabora plano para briga política. Adalberto vigiado e combatido até exaustão. E que tem no seu interior todo um programa trabalhado entre os serviços de inteligência e o viro político do MPLA e as instituições do Estado, no sentido de preservar o MPLA no poder, de manipular sem limites os instrumentos do Estado para impedir qualquer alternância e, de algum modo, este jornal publicou aquilo que está a acontecer. O dia-a-dia tem vindo a confirmar que estamos muito distantes de ser um Estado de direito democrático, há quem faça o contrário, democrático e direito, os especialistas dizem que é de direito democrático e, portanto, em qualquer país do mundo, uma PGR ter-se preocupado em convocar quem publicou e, pelo menos, ir tentar apanhar alguma coisa ou utilizar, efetivamente, este artigo que é gravíssimo no seu conteúdo, ao escutar o presidente da UNITA, que era o alvo, mas ele não fala só da UNITA, este artigo, fala também de outras lideranças, para dizer que nós estamos num Estado que, de facto, tem vindo a demonstrar estar desconhecedor do check and balance da democracia e que tem vindo a abusar, diria mesmo assim, da intervenção dos serviços na vida política, isto não é nada positivo. Adalbert, eu penso que me responda com objetividade. Muito bem. Você se reviu nessa declaração do dia-a-dia? Ah, questão do biropolítico, fiquei triste enquanto cidadão, fiquei triste enquanto líder político. Eu creio que esta declaração traz, fundamentalmente, um regresso a um passado que pensávamos mais jamais inexistente no nosso país. Passaram muitos anos. Aquela declaração pressupõe, claramente, alguma vertente de caráter rássica, promotora do racismo, desagregadora do Estado, que nós todos, pelo menos este foi o grande propósito, começámos a ver construir em Alvor, inclusive a designação da cidadania que vem de Alvor é absolutamente agredida neste tipo de declaração e o que é surpreendente é quando ela vem do órgão de topo do partido que governa Angola desde a independência e que, de facto, preocupa mais ainda, e eu posso lhe trazer mais um outro dado, quando vemos o Presidente da República retomar esta questão, quando lança a revisão da Constituição. Portanto, não ficou apenas no percurso... Mas o Presidente desfez a ideia que continha este comunicado do biropolítico, ou até demorado. É só ler o que ele disse a seguir, tenho o texto de certeza, e, portanto, se alguém diz que não se deve promover o racismo e depois põe em causa nacionalidades originárias de líderes políticos, isso é de uma gravidade sem exceção, o que determina que, de facto, esta questão que eu dizia pouco, eu creio que o país carece de uma liderança um pouco mais tranquila, um pouco mais capaz de poder parar, refletir e interpretar, inclusive, os perigos de alguns posicionamentos, de desagregação, de caráter de coesão nacional e que dificílimos de alguém entender. Se isto resulta de desvantagens de âmbito político, é bom corrigir o tiro, é bom alterar o comportamento, até porque esta declaração, muita gente diz que nem sequer passou pelo debate dos próprios órgãos. Nós somos um país onde o Mugimbo funciona, onde os canais funcionam e aquilo que se ouve é que isto terá sido produzido por meio dúzia de senhores, isto é o mesmo que nós próprios já ouvimos, não foi votado ali no órgão e há quem venha a dizer, o Presidente não teve conhecimento, eu recebi muita gente com o objetivo de vir dizê-lo e libando o Sr. Presidente da República desta questão, quem dera, gostaria muito que assim fosse, mas a declaração que faz a seguir acaba por dar-lhe lá as impressões pessoais neste posicionamento. Eu penso que o que tem vindo a preocupar é que a UNITA tem recebido muito crescimento, de muita adesão, está dinâmica, os angolanos estão cansados desta governação, querem mudança, eu penso que o MPLA tem nos demonstrado, de facto eu tenho dito, que tem um projeto de poder e não um projeto de sociedade e esta é uma situação que muito preocupa, o vício acumulado e o pânico de um dia perderem, diria assim, a brincar um bocadinho a mama e enfim, a incapacidade de gerirem-se em esta mama permanente. É mau, é mau, porque é uma imaturidade sem precedentes. João, se me permitisse, podemos saltar para a Constituição? Exatamente. Adalberto, antes de avançarmos para o miolo, gostava que o Adalberto esclarecesse aqui uma coisa. Algumas entidades ligadas ao MPLA e ao Executivo têm retirado que a UNITA é responsável por 90% do conteúdo da atual Constituição. Qual é a verdade do meu início? E se a UNITA é responsável por 90% da atual Constituição, porquê está a pedir a sua revisão? Eu penso que estou com dois jornalistas investigativos. Não são pessoas minimamente com pouca experiência e que nos provaram ao longo dos anos que acompanham com rigor. Agora, também entendo a pergunta numa perspectiva de esclarecimento do público, mais nesta medida. puxemos pela memória. Esta Constituição de 2010, como é que ela nasceu? Esta Constituição nasceu de uma abertura a uma revisão constitucional, foi criada a Comissão Constitucional e houve propostas para esta Comissão. Acontece que nós todos acompanhamos o facto de que as propostas que tinham sido metidas dentro do prazo, à última da hora, o MPLA viu desaparecer a proposta do seu partido. Isto é o que todo mundo sabe. E dever introduzir, à última da hora, fora do prazo, uma outra proposta que muito publicamente foi indicada como vindo da proximidade ou da autoria da Presidência da República. Isto mesmo foi afirmado pelo porta-voz do MPLA de então, Norberto dos Santos Quatacanaua. Eu estou aqui a trazer a memória. Também sabemos que o texto proposto foi publicado no Jornal da Angola antes de ter sido aprovado e a UNITA viu desaparecer do texto os aspectos fundamentais que tinha pretendido incluir neles. Estou de novo a puxar. E o facto de ter abandonado a sala no ato da votação é a melhor das respostas do que o texto constitucional não trazia, o essencial daquilo que a UNITA tinha solicitado. Portanto, eu estou a partilhar factos. A da Alberto Prêmio é que isso foi afirmado ainda há pouco tempo pelo Ministro de Estado. Se calhar a civil, portanto, e a UNITA não tomou por isso a nenhuma. Se calhar tomamos a questão de forma diferente. Porquê que a UNITA quer alterações ou revisões nesta... Em que aspectos, aliás, a UNITA quer alterações na Constituição? Como perguntam muitas vezes, eu dizia que eu as trouxe aqui alguns documentos para partilhar. Isto até nem é novo. Nós estamos numa legislatura. Um ciclo de uma legislatura. Legislatura 2017-2022. E os partidos políticos submeteram documentos estratégicos ao angolano para buscarem a confiança, o voto e a UNITA submeter um programa de governo durante este ciclo de legislatura. E eu trouxe-vos o documento na sua íntegra. Também porque, em conversa com a Graça Camos, fazíamos algumas perguntas aqui há umas semanas atrás. E, portanto, eu trouxe o manifesto eleitoral da UNITA deste ciclo legislativo. E neste manifesto eleitoral tem de forma muito clara também isto para dizer que as propostas têm sido reiteradamente propostas. E temos aqui, na página 28, capítulo 2, a reforma do Estado. E dentro da reforma do Estado, isto é um documento bastante divulgado, bastante debatido. A UNITA fez deste documento a base das suas propostas do compromisso para o futuro. Naturalmente, a UNITA precisava, ou melhor, a UNITA pedia confiança política para governar. Tem o programa da revisão da Constituição. E, portanto, neste programa da revisão da Constituição tem os aspectos que a UNITA sempre se bateu. Consagrar instrumentos inovadores e eficazes de garantia efetiva do exercício dos direitos fundamentais. Consagrar a terra como propriedade do povo. Definir a Angola como Estado unitário, regional. Estabelecer um novo sistema de governo com equilíbrio e controle recíproco de poderes entre os órgãos de soberania. Continua o solter. Consagrar o sufragio universal, direto e secreto, para a eleição do Presidente da República. Concentrar a organização, condução e execução de todas as atividades eleitorais, inerentes a todas as fases dos processos eleitorais, num novo órgão de soberania, independente do poder executivo. O Tribunal Eleitoral. Isto é a proposta que se mantém. Consagrar o Banco Nacional de Angola como uma autoridade monetária especializada, independente do poder executivo do Estado, responsável pela regulação dos instrumentos de gestão das políticas monetárias, fiscal e cambial, entre outras questões. E, necessariamente, dizer que não foi por aqui que nós ficamos. O Presidente da UNITA, atual, nesta audiência com o Sr. Presidente da República, levou-lhe um documento escrito. Documento escrito que tinha, efetivamente, três questões fundamentais. A reforma do Estado e a revisão da Constituição é uma parte da reforma do Estado. A realização das autarquias locais é uma parte substantiva da reforma do Estado. É o primeiro aspecto, foi entregue por escrito. As questões dos pendentes de paz e de reconciliação nacional, era um outro aspecto bastante desenvolvido neste documento. E, também, os aspectos ligados à economia, ao combate à corrupção e à necessidade da estabilidade e desenvolvimento do país. Portanto, bem claros e entregues. Devo dizer que nunca tinha acontecido. O Sr. Presidente da República respondeu-me por escrito. E respondeu-me um documento bastante vasto, que, por questões éticas, nós não temos como tornar-lo público. Mas é um documento substantivo. E onde ele responde a cada uma das questões. Deixou algumas, por exemplo. Não respondeu nada sobre a questão do combate à corrupção. Mas respondeu de forma muito específica sobre as propostas de revisão da Constituição. A questão da necessidade da revisão da lei eleitoral. A necessidade da revisão da lei da Comissão Nacional Eleitoral. Este aspecto é absolutamente pertinente. Se queremos trazer verdade, transparência, democraticidade a qualquer eleição, é fundamental rever a lei da Comissão Nacional Eleitoral. Porque nós temos hoje, na Comissão Nacional Eleitoral, uma administração totalmente maioritária, absolutamente maioritária, do MPL. Aliás, temos ali um comitê de especialidade. Aliás, não é um problema apenas da CNE. Todos os instrumentos de check and balance, no âmbito da verificação da democracia do nosso país, são dominados maioritariamente por membros de um partido político. E, portanto, o Estado está ali tomado. E não funciona. A nenhum nível. E se nós não tivermos uma condição de olharmos para o interesse nacional e tivermos a capacidade de reconhecer que há reformas profundas a fazer neste âmbito, não é possível abordar eleições com absoluta transparência. Portanto, volto de novo atrás. O Sr. Presidente da República até respondeu a cada um destes aspectos. Portanto, o Sr. Presidente tinha e tem tido, certamente não apenas da UNITA, acompanha as intervenções públicas, as organizações da sociedade civil, permanentemente intervêm sobre a revisão da Constituição, identificam os aspectos desta revisão. E o que é que nós vimos? Vimos que o Sr. Presidente tomou iniciativas. E nestas iniciativas, infelizmente, não pensou o país. Seria muito bom, muito positivo como sinal o Sr. Presidente da República ter antecedido este anúncio com a auscultação à sociedade. Não gostaria nada. Os seus assessores nisto falharam, redondamente também, em poder-lhe demonstrar que ele é Presidente da República. E que deveria, de facto, até porque recebeu propostas, até porque temos uma sociedade plural, até porque a Constituição não é um de qualquer documento, é o documento-mãe, que rege e que referencia as leis do país e que perspectiva a arrumação de todos os elementos do Estado a vários níveis. Ele tinha a obrigação de saber esta questão e de procurar, de uma forma tranquila, auscultar a sociedade. Não fez. A nenhum nível. Isto é uma opção. Isto é uma opção. Isto não foi uma questão de imposição. E, portanto, o próprio local pronto fez o anúncio, excluindo as questões fundamentais que toda a sociedade exige, determinam, de facto, uma leitura diferente de qualquer circunstância de abertura. E a pergunta tem justamente a ver com isto. O Presidente marcou o âmbito, digamos, os limites para a revisão desta Constituição a um nível do Parlamento, onde a UNITA está representada. Vocês podem ir muito mais além? E se a UNITA pretende ir além, para onde é que a UNITA quer chegar? A lei constitucional não permite ir além das propostas. Portanto, fica aqui muito claro e, portanto, quem nos acompanha fica claramente a saber que não é possível ir além daqueles limites. Porque a Constituição é clara nesta matéria. É possível apresentar propostas ou acrescer elementos para a revisão da Constituição ou por iniciativa do senhor Presidente da República ou por iniciativa de um terço dos deputados. Não é possível mais nada do que isto. E, portanto, o senhor Presidente da República, ele mesmo, já definiu os limites e daqui podem aferir, diria assim, da seriedade. Eu não queria ser tão duro com que algumas pessoas do governo vêm de forma ligeira afirmar que é possível trazer propostas, é possível acrescer elementos. Não é possível. A Constituição não permite. E o posicionamento do senhor Presidente fechou o espaço. Portanto, aqui o MPLA deve assumir e o senhor Presidente da República que ele não se abriu efetivamente à sociedade, mostrou-se absolutamente indisponível a abordar os aspectos estratégicos essenciais que todos nós vimos solicitando, inclusive a UNITA que lhe os entregou em mão própria. E, portanto, tudo o resto é dialética pouco séria, muito pouco séria, particularmente de pessoas que até alguns são professores da área constitucional. Portanto, isto não é muito bom. A UNITA vai, portanto, vendo essas limitações constitucionais que me acaba de referir, a UNITA vai participar desse debate que começa quando, João? Dia 18. Então, o que é propósito? Você não pode alterar seja o que for. Eu também trouxe só para vos mostrar. Eu trouxe alguns documentos para vos mostrar. Eu trouxe o relatório parecer da Comissão para a Revisão da Constituição, produzido até o final de semana. Proposta de Revisão Pontual da Constituição e, portanto, o relatório parecer desta Comissão que vem dar respaldo, de facto, ao início do debate nesta matéria. E que, mais uma vez, até para reafirmar que não há espaço a este nível, o relatório parecer refletiu um a um os aspectos da proposta do Presidente da República. Portanto, para todas as questões. Aqui não tem espaço para crescer coisa alguma. E a UNITA vai participar sem dúvida nenhuma e vai participar dentro deste âmbito que está aqui proposto. Porque não está dito que todas estas sugestões estão absolutamente conformadas à lei. Há aqui muita matéria que nos merece preocupação e que obriga-nos a intervir por responsabilidade pública. Mas lamentamos profundamente esta restrição e esta negação à nação, ao país, de termos uma oportunidade, embora o momento, é preciso dizê-lo, também é inapropriado. Nós, sem dúvida nenhuma, estamos em pré-campanha eleitoral. Os atos que vimos praticados por quem governa, a dinâmica dos próprios partidos, a proximidade do período de 2022 que todos sabemos o limite do mandato de cinco anos e que está profundamente definido na Constituição, este limite, não fica bem ao senhor presidente da República ter andado a receber solicitações de iniciativa, não as ter feito, ter afirmado publicamente que nunca as faria, há entrevistas, mas o senhor pode, não, não posso, mas o senhor pode, não, não posso, está aí para toda a gente acompanhar, não, não posso, não, não posso, queima os tempos normais, regulares, estáveis para o fazer e numa proximidade grande de eleições toma a iniciativa de revisão constitucional. Depois, surpreendem-se que se olhe para esta iniciativa com desconfiança. Naturalmente que isto não congrega, isto não ajuda a criar estabilidade, isto não ajuda a formatar coesão e, portanto, o modo, o tempo impróprio, o mau local, portanto, são muitas razões que vimos aqui, acabam por deixar um aspecto menos positivo àquele que nós teríamos aplaudido indiscutivelmente de uma iniciativa sua em tempo adequado, com mais tranquilidade. Adalberto, considerando que essa proposta do presidente coloca a oposição perante um facto consumado, porque a oposição não tem... E fora de tempo. Não tem força para alterar. Portanto, de todo modo, o que é que a Unita gostaria de expurgar dessas propostas do presidente? Bom, preciso também de deixar também claro o seguinte, analisado a letra da lei, esta iniciativa está dentro dos limites legais. Portanto, sobre esta matéria também não seja eu mal interpretado. mas há os limites legais, depois há as questões políticas, as questões éticas e a este nível o senhor presidente agiu muito mal. O próprio posicionamento de não auscultação da sociedade. Então, indo à sua pergunta, são 40 artigos, podendo alguns serem desenvolvidos em alíneas várias e, portanto, eles abordam várias questões e, antes de mais, também o facto que nos preocupa a todos, e já o dissemos publicamente, de não vermos este debate levado para além daquilo que pensamos adequado que possa pôr em causa o cumprimento das eleições, que é uma das maiores suspeições que nós temos e assumimos-lo sobre esta iniciativa. Portanto, não justificava porque o próprio titular múltiplas vezes afirmou indisponibilidade. Também dizer que uma boa parte dos conteúdos propostos são da responsabilidade do próprio MPLA, que andou para trás, andou para frente, não quis interpretar o que a própria Constituição já tinha de forma muito clara e que foi o próprio MPLA quem tomou iniciativas que puseram em causa o texto constitucional e que agora vem de novo em avanços e recusos de sua exclusiva opção tentar trazer aquilo que já era claro para nós todos. E falo, por exemplo, da própria questão do gradualismo. Não tem nada que se lhe diga. Absolutamente nada. Fico só preocupado porque, ao desaparecer, não surgem depois na lei comum limitações. Porque, nesta matéria, nós estamos nas antípodas da interpretação, diria, meramente eleitoralista do MPLA. não é bem um posicionamento do interesse nacional, é um posicionamento de vantagens eleitorais. Só dizer que eleições autárquicas apenas naqueles municípios que têm capacidade de autofinanciamento, isto é desconhecer o país que temos. Isto é pretender manter as diferenças substantivas entre municípios, entre o interior e o litoral, os problemas gravíssimos que hoje existem e que só podem ser ultrapassados através de uma forte intervenção de regulação e de uma forte subsidiação, diria mesmo assim, por parte do Governo Central. Eu estive numa conferência e vamos mesmo dizê-lo, promovido pela Universidade Católica aqui há poucos anos atrás, onde convidaram testemunhos do processo autárquico de vários países. E esteve presente um autarca, creio, da Dinamarca ou da Finlândia, país nórdico, isso eu tenho a certeza. Não sabia, tenho a certeza de qual destes países que dizia que o seu país tinha autarquias há 107 anos. Portanto, vejam esta questão. E que hoje, portanto, na altura, há 4, 5 anos atrás, o Estado Central continuava a ter no Orçamento Geral do Estado verbas de financiamento do Poder Local. Portanto, porquê? Ele explicava porque o Poder Local prestava serviço público complementar. Prestava serviço de saúde, prestava serviço de educação, prestava serviço de segurança, prestava serviço de regulação, de arranjo de estradas, prestava serviço público que obrigava necessariamente o Estado Central. Pode regressar a pergunta? Posso? Mas eu estou exatamente a fundamentar. E, portanto, preocupa-nos estas matérias. Tem aqui alguns aspectos ligados à questão económica. A questão do banco, como ouviu, é uma questão que nós próprios há muito solicitávamos. Fica mal ver o governador do banco sentado no Conselho de Ministros a receber ordens do chefe do governo. Não tem nenhuma condição de regular, de regulador, de cumprir o seu papel. E, portanto, esta é uma normalização, diria assim, de um funcionamento que todos pretendemos ver e que venha a contribuir e melhorar o funcionamento, diria assim, financeiro e económico do nosso país. Tem aspectos que preocupam. Olha, eu vi introduzir ali um artigo de inigibilidades direcionado. É qualquer coisa preocupante. O Adalberto pode, digamos, trocar isso por mídia. É fácil de eu fazer. Sim. Vi surgir aqui um artigo, uma proposta nova de impedir candidaturas às presidenciais a quem tenha renunciado ao mandato na legislatura anterior. Isto preocupa muito. Isto determina um estado de, diria, de instabilidade a quem tomou esta iniciativa. Um espírito antidemocrático sem limites e está direcionado. Isto está direcionado ao Abel Chivucu. Claramente. Não tenho nenhuma dúvida sobre esta questão e me parece até errada. Quem tomou esta iniciativa parece que não sabe que não está, não é bem isso. Também não vou estar a esclarecer, não me compete. Não é bem isso que ocorreu. De qualquer forma, a lei não tem retroativos. Começo já por aqui. E a lei tem um conceito de universalidade que não pode ser negado. Três, em corrida, em pré-campanha, não se mudam as regras de jogo. em pleno jogo, praticamente, o árbitro não muda as regras, não vai à federação alterar as normas com que regulam a própria partida. Isto determina uma grande confusão que está no MPLA, nas suas lideranças. Isto determina que todos os meios justificam ser usados para atingir um fim. e o atingir o fim é a preservação do poder político. É muito feio. Eu espero que os deputados, em consciência, neguem este tipo de abraço antidemocrático, absolutamente ilegal, em termos gerais, e direcionados. Às vezes, não devem ser direcionados os deputados todos. Os deputados devem, todos eles, todos nós, eu sou deputado, ter um compromisso com o cidadão, com o cidadão eleitor, com o soberano, com o povo. E, de facto, fica mal, é feio ver estas coisas acontecerem deste modo, mas ainda vindo de um partido que está com tantos quadros, com tanta gente com maturidade, mas, afinal, o que é que se está a passar? Será que toda esta gente não foi consultada? Será que todos os especialistas que ali estão, constitucionalistas, não tinham conhecimento destas propostas? Também não é, não deixa de ser verdade que se houve que isto não passou por uma auscultação interna. Seria também, mais uma vez, muito mal, mas o cidadão eleitor deve estar atento a estas realidades. Estes são indicadores de um cansaço extraordinário, de uma falta de comprometimento para a co-democracia e de que queremos trazer Angola aos dos piores exemplos que o continente africano tem tido, onde, quando se chega à véspera das eleições, mudam-se as constituições para servir interesses do partido governante, agride-se a lei, estendem-se mandatos, não é este o caso, pelo menos não é até agora, limitam-se competições internas, em termos dos competidores, esta mesmo não está nas propostas, mas estava na indicação. Veja, e eu não posso deixar de dizer aqui, quando o Sr. Presidente da República em voz própria, e de facto incomoda, seja o Sr. Presidente, a dizê-lo, fica muito mal, demonstra desconhecer, inclusive as leis do país, há líderes partidários que não têm cidadania original. Sabe o que isto significa? Isto significa que desconhece a lei dos partidos políticos, desconhece as funções do Tribunal Constitucional quando legaliza um congresso de uma liderança de um partido político. Isto é gravíssimo. Isto determina a intenção de promover falta de coesão, de promover falta de diálogo, de promover confusão no espaço da relação institucional. Não é, de facto, uma imagem positiva. Estamos, talvez, num dos piores momentos a este nível, vindos do MPLA e da sua governação e do âmbito institucional máximo. O Tribunal Constitucional, quando legaliza as lideranças partidárias, têm a obrigação de fazer uma verificação objetiva das nacionalidades originárias. Senão, não é possível. Não é possível em Angola ter qualquer líder partidário que não tenha uma nacionalidade originária. Isto é uma agressão, inclusive, às instituições do Estado angolano. Isto vindo de uma liderança de um Presidente da República. Deus meu, vamos esperar que esta página se vir rapidamente. Vamos reabraçar uma nova forma de estar em política. vamos abraçar maturidade. Vamos construir esta Angola que nós todos sonhamos. Porque estes exemplos são uma vergonha vindos de onde estão a vir. Graça. Podemos passar para o pacote da comunicação social? Sim. Ok. O Governo apresentou e se meteu à consulta à pública um pacote legislativo da comunicação social. Certamente que a UNITA tem estado a acompanhar este debate. Quais são as contribuições, olhando para aquele pacote, quais são as contribuições que se pode esperar da UNITA? Olha, na verdade, nós estamos a ver este debate regularmente trazido e adiado. Trazido e adiado. Eu fiz parte já da comissão que na Assembleia Nacional tratou dos aspectos da comunicação social que era na altura a sexta comissão e a este nível acompanhei muito profundamente os vários ciclos de aprovação na Assembleia Nacional da atualização das leis, da comunicação social e depois os anos infinitos sem regulamentação destas aprovações. E hoje estamos de novo a abraçar um ciclo. A UNITA sempre fez sugestões, sempre contribuiu e, portanto, o grande problema prende-se com, claramente, a vontade de quem tem maiorias ali, também de quem governa, em não querer ver a imprensa abraçar pluralidade, de ontologia, ética, embora, nos últimos tempos, por pressão da classe, alguns passos foram dados, nomeadamente com esta questão da carteira profissional. Temos, de facto, assistido a esta questão. Mas, também a este nível, a comunicação social está sujeita ao problema da proporcionalidade com que há uma representação na Assembleia. o papel da ERCA enquanto regulador da comunicação social também aparece bastante restringido, bastante limitado. E a ERCA está limitada, praticamente, a uma posição, diria, de recomendação e há que alterar as questões a este nível. Há que lhe dar competências de tomar algumas deliberações e forçar ao respeito e ao cumprimento. Eu dou-lhe um exemplo das últimas semanas, dos últimos meses. a UNITA tem dirigido regularmente, porque estamos a constituir dossiês, isto mais dia menos dia, penso, vamos acabar por ir aos tribunais, não temos alternativa, cartas aos diretores de comunicação. Porque os diretores de comunicação, ao tomarem posse, são administradores de órgãos públicos, têm responsabilidade pública dos seus comportamentos. Ignoram completamente a lei, completem permanentemente a lei. Os mesmos conteúdos têm sido endereçados à entidade reguladora. E a entidade reguladora nem sequer tem tido condição de fazer impor o direito de resposta nos mesmos espaços. E tem sido desrespeitada pelos diretores de comunicação. Isto é uma prática regular. Nós, desde, diria, um ano a esta parte, temos sido sujeitos a tesouradas permanentes permanentes ou a exclusão absoluta dos atos que a UNITA pratica nos órgãos públicos de comunicação social. E, de facto, o escândalo é enormíssimo. Hoje, não está mais ao domínio apenas de qualquer pessoa ligada à UNITA. Está num domínio público absolutamente escandaloso, sem limites, com a desvantagem de que houve extensão de espaço de intervenção. Nós, hoje, não temos apenas duas televisões, só balçada pública. diria que temos quatro televisões. Aumentaram as rádios, aumentou os jornais, e todos eles sobre tesourada extrema, gravíssima, de atores que não só desconhecem a lei, como desconhecem a pluralidade, como desconhecem o compromisso com qualquer futuro que seja desenvolvimento. Um país que não tenha uma comunicação social livre não se desenvolve. É impossível esperar qualquer desenvolvimento. A UNITA acaba de vir de uma semana em que teve a quadra da sua fundação e não tem cobertura por parte da comunicação social. Eu não tive oportunidade de ter acompanhado, mas tenho quem o fez, que me foi dito que tivemos 28 segundos sem sequer a mostragem do que era fundamental, da quantidade de pessoas ou de aspectos fundamentais do ato. A UNITA desenvolveu atividades em todo o país, em todas as províncias, com o ato central na cidade do IIS, onde esteve o presidente, onde a TPA nos acompanhou desde a chegada. Eu devo dizer que o presidente da UNITA chegou ao IIS e foi recebido de forma apoteótica pela população do IIS, qualquer coisa de impressionante que as redes sociais estão aí a mostrar e a TPA acompanhou a menos de um carro de distância o presidente em todo este trajeto. Algum angolano viu, foi pós-laboratórios da análise, foi pós-laboratórios da propaganda, pagos com dinheiro público. Este é um outro aspecto que esta governação preocupa. Eu não tenho nenhuma dúvida em poder afirmar aqui que o João Lourenço está pior do que o José Eduardo Santos, a este nível. Em tão pouco tempo desiludiu-nos a todos, particularmente porque apareceu com um discurso reformador. E a pergunta vem para toda a gente. Então, mas retomando a questão da comunicação social, temos mais liberdades de imprensa. Temos pluralidade com a liderança da oposição obstruída, impedida de ir a qualquer órgão de comunicação social público. Nunca entrevistada. Pior, dão-se ao luxo de agredir a verdade. Há poucos dias, a TV Zimbo, e cito mesmo, a TV Zimbo, veio com uma mentira pública gravíssima ao afirmar que uma sua equipe de reportagem terá sido impedida de cobrir a conferência de imprensa que o presidente da Unita realizou. Quando esta equipe não chegou a tempo da conferência de imprensa. Isto é de uma gravidade enorme. Os testemunhos são todos os jornalistas que lá estiveram. Então, mas como é que era possível impedir a TV Zimbo quando todos lá estiveram? Chegaram cerca de 30 minutos atrasados. O presidente da Unita estava já numa audiência quando recebeu o seu assessor de imprensa a pedir-lhe que pudesse repetir a conferência porque era o que estava a ser pedido pelos jornalistas da TV Zimbo. Portanto, vejam a veleidade repetida porque nem sequer tiveram no mínimo a humildade de pedir-nos desculpa posterior. E nós fizemos disto também uma carta ao diretor que está em nome do Estado a administrar a televisão para reposição da verdade. Nunca fizeram. A mesma foi para a ERCA. Não resultou em coisa nenhuma. Portanto, o que adianta ter ministros da comunicação social a tutelarem? O que adianta? Eu faço votos que esta revisão das leis não sejam apenas papel porque este é o nosso grande problema. Era aqui que eu queria terminar. Quando temos revisão de leis que depois não são cumpridas e um dos bons exemplos é a lei da probidade pública que não é cumprida a nenhum nível e que depois não pode regular o bom funcionamento da economia o mesmo digo sobre a questão da comunicação social mas também não posso deixar de fazer aqui uma crítica pesada. Eu não estou a ver muito os protestos da classe sobre estas posturas e isto preocupa. Nós temos atores relevantes eu tenho ouvido e devo dizer devo fazer esta ressalva os debates que se fazem nesta casa e já ouvi efetivamente os intervenientes várias vezes com esta temática e com este lamento mas vou desenvolver um circuito nos próximos dias de audiências da classe no sentido de alertar para os perigos não é para a UNITA os perigos é para o desenvolvimento estável da sociedade Ainda sábado debatemos sobre esta situação Não estive cá e eu admito e devo dizer que até corrigi-o logo Graça querias apresentar Não gostava perguntar ao Adalberto São 10 horas Perguntar ao Adalberto De facto há este digamos bloqueio da comunicação social pública Instruções sem dúvida instruções de cima O presidente tem que lidar com isso como é que vai fazer passar a sua mensagem em período pré-eleitoral? Esta é que é a grande questão Eu devo dizer que numa página que tenho esta semana coloquei exatamente esta reflexão Se em período de pré-campanha ocorre o que está a ocorrer como será feita a gestão da campanha eleitoral? E eu fiz este post lançando o desafio a quem governa o país porque é quem governa quem tutela este espaço público que tem a responsabilidade máxima Devo-lhe dizer que nós temos feito aquilo que a lei nos diz que vai fazer e dirigimos aos diretores de comunicação não estão a reagir dirigimos a ERCA não estão a reagir nós temos de facto órgãos de recurso e o órgão de recurso são os tribunais agora a seguir e não é bom não é do bom tom eu estou com jornalistas nunca tive a prática nunca gostei disto de levar jornalistas aos tribunais não é uma coisa bonita devo dizer e mais ainda num país onde há uma diria assim um histórico muito muito negativo a este nível onde quando não se gosta de algo mete-se um jornalista no tribunal e de facto não são não são bastantes são de facto um instrumento importante poderoso mas também perigoso devo dizer uma má gestão das redes sociais também tem aspectos de alguma perversidade mas hoje felizmente são as redes que trazem ainda algum conhecimento do que se passa no país de outro modo os angolanos não veriam não saberiam o que é que se passou em muitos atos mas nós muito possivelmente vamos recorrer a mais alta figura mas não a desconhece porque eu penso que os seus jornalistas aqui presentes sabem que a UNITA pediu um debate sobre esta matéria meteu um pedido de debate antes da ordem do dia sobre o estado da comunicação social na última plenária e os deputados do MPLA votaram contra portanto isto traz-nos uma responsabilidade acrescida diz-nos que não é apenas a liderança não é apenas quem governa também aqueles representantes não estão a respeitar o seu próprio mandato e estão a passar uma mensagem ao cidadão de que é preciso mudá-los é preciso encontrar uma outra representatividade naquela casa que represente o interesse do país e que não acomode cidadãos que deixaram de respeitar inclusive a sua própria consciência os aspectos da democracia da pluralidade e do compromisso com o interesse do cidadão porque é uma pouca vergonha ter visto os deputados do MPLA votarem contra um debate que trazia a liça a questão da falta de pluralidade na questão da comunicação social pública não é nada positivo este exemplo deixa-me perguntar aqui o João quanto tempo mais tempo eu gostaria que a gente fizesse pelo menos mais minutos depois vão sobrar questões que têm a ver com as propostas da UNITA para a economia que eu acho que é fundamental da chama graças podemos ir mais 30 minutos então João sem permitir gostava de recorço só um bocadinho a cacete porque acho que os ouvintes da MFM não nos perdoaram se não perguntarmos ao Adalberto se não pedimos ao Adalberto para ser específico alguns setores do MPLA têm acusado a UNITA e o resto da posição de alegar constantemente excessos dizem que o presidente tem excessivos poderes certo? mas que nunca nomeiam esses excessivos poderes o Adalberto pode fazê-lo aqui? é possível sem dúvida fazê-lo olha nos aspectos da revisão que nós gostaríamos de ver tem muito a ver também com o sistema político com o sistema de governo que temos nós estamos de facto num presidencialismo puro mas esse presidencialismo podia perfeitamente por exemplo ter o primeiro-ministro porque não? poderia partilhar alguns aspectos da governação deixando a Presidente da República particularmente num país que não consolidou aspectos da reconciliação nacional a condição de realizar atos ações visitas trabalhos disponibilidade de tempo para a consolidação nacional e portanto são opções que não existem mas vamos elementos a factos muito concretos o Sr. Presidente da República nomeia demasiado sem uma instância mínima de confirmação repare que o sistema unicamará que temos também é uma opção fundamental de quem governa e que poderia ter uma outra forma de estar eu começo mesmo pelo modo de eleição do Presidente da República o Sr. Presidente da República não é eleito de forma direta ele não sente a responsabilidade de responder aos atos da sua governação ao soberano que está representado pelos deputados na Assembleia Nacional o Sr. Presidente da República não aceita não vai ao Parlamento responder pelos aspectos da governação e nem permite que os seus ministros vão sem sua autorização isto é de facto inaceitável este de facto é um dos elementos extremamente negativos porque isto partiu de um pedido dos deputados do MPLA sob ordem do Sr. Presidente da República porque é também Presidente do MPLA um caso também não posso deixar de dizer sem fugir que eu acompanhei com algum cuidado o debate que uma universidade recentemente colocou sobre aspectos constitucionais decorrido o tempo que a Constituição foi aprovada e um dos ilustres constitucionalistas deste país com responsabilidades enormes na Constituição que temos hoje veio dizer que o problema não era dos poderes do Presidente da República o problema hoje prende-se mais com a condição de um órgão não do Estado dar ordens administrativas sobre os órgãos do Estado portanto ele falava do biropolítico ter a condição de governar de facto por decisões desse mesmo órgão isto é muito preocupante então mas volto cá para dizer o Sr. Presidente da República hoje restringe a soberania da Assembleia Nacional isto é gravíssimo uma parte dela é porque também aquela maioria que lá está aceita isto mas uma parte resulta também do modo de eleição em que ele apanha a boleia e depois se põe acima dos outros órgãos de soberania isto é completamente errado o Sr. Presidente da República no meio de juízo do Tribunal Constitucional sem nenhum elemento intramédio sabemos de alguns espaços onde é preciso é preciso ir a uma avaliação por exemplo de uma outra Câmara poderia ser uma opção do nosso país e portanto sujeitar esta Câmara a um poder que permitisse em alguns casos ou mesmo recusar ou chamar atenção ou obrigá-lo a uma pluralidade de propostas não faz o Sr. Presidente da República pode escolher por exemplo entre as propostas que lhe são levadas o Presidente de instituições de relevância extraordinária por exemplo como do Tribunal Supremo acho excessivo isto acaba por dar a indicação de uma interferência de uma influência excessiva em órgãos reguladores inclusive de soberania extraordinária não me parece que isto seja também muito bom estou a dar alguns exemplos que não são um pouco importantes estou na mesma linha espero que mude a questão do Governador do Banco Central também a este nível mas portanto já estávamos perguntou quais eram nós já vínhamos fazendo este tipo de propostas portanto só nestes pequenos elementos saíram três, quatro propostas não são pouco importantes em termos daquilo que são equilíbrios diria o Sr. Presidente da República não está sujeito a fiscalização a nenhum nível nos seus atos isto é muito mal isto é muito prioso há uma questão na cena do que está a dizer que está a provocar digamos uma espécie de revolução entre os juristas que é que contém esta proposta que é a perda de soberania dos tribunais de primeira e segunda instância é isso não é é sem dúvida que é uma coisa que os juristas dizem que é inadmissível qual é a posição da UNIT em relação a esta questão não é possível quer dizer não é mesmo possível repare que o funcionamento do Estado depende de equilíbrios e se estes equilíbrios não existirem e particularmente se na composição destes destes órgãos de soberania existir por excesso as decisões de um outro órgão de soberania tornando-o dependente os equilíbrios não existem e eu vou fugir um bocadinho vai me perdoar mas vou fugir um bocadinho já o disse não é a primeira vez nós hoje temos a Assembleia Nacional e os tribunais a terem a sua caixa gerida no Ministério das Finanças isto é inacreditável trazido a letra isto é impensável mas o que está aqui a ser trazido já no plano da arrumação institucional é não mais do que isto é a criação de dependências legais de um órgão de soberania equilibrador do bom funcionamento do Estado ao Poder Executivo ao titular do Poder Executivo é um outro reforço daquilo que já não era pouco e que já nos está a preocupar bastante nós gostaríamos por exemplo de ver os juízes de alguns tribunais nomeadamente do Tribunal Constitucional até em um período específico sem nenhum elemento de intervenção pelo meio e que pudessem depender de um fórum do próprio diria assim do próprio poder judicial levado à Assembleia Nacional levado efetivamente a um espaço diferente do titular do Poder Executivo e que trouxesse elementos de equilíbrio mas não existe tudo está hierarquizado de forma vertical todas as nomeações volto aqui titular do Poder Executivo tem influência absoluta sem fiscalizadores sem reguladores nos titulares dos tribunais isto é muito grave dos tribunais superiores isto é muito grave dos reguladores dos órgãos check and balance da democracia isto é muito grave dos reguladores dos órgãos das finanças isto é extraordinariamente grave e eu vou mais eu vou aos governadores provinciais ao sistema eleitoral também este elemento o sistema eleitoral dá poderes excessivos da forma como ele se encontra ao Presidente da República porquê? porque nós vamos por exemplo hoje temos Assembleia Nacional em que o próprio Presidente não é eleito de forma direta e não vai lá responder mas depois nós temos a necessidade da instalação do poder autárquico incumprido inconstitucionalmente incumprido porque ele estava previsto há muito tempo na própria Constituição continua a adiá-lo ele tem o poder de alterar as datas das eleições por sua criatividade isto é inacreditável outro poder excessivo isto é impensável isto é completamente impensável ele tem a possibilidade de ter amanhã a assunção do poder local mas ter os governadores acumularem poderes extraordinários sem serem eleitos e é preciso ter muito cuidado com este por isso dizíamos revisão da Constituição sim no tempo em que foi pedido com bastante distância para encontrarmos um texto que sirva o país sirva os desafios do país e não os interesses de um partido político que está instalado que está nas mordomias e que está a impedir o desenvolvimento do país todo do país todo e que tem uma outra agravante faz leis do seu interesse para se manter indefinidamente no poder faz maiorias artificiais para defender a sua manutenção no poder e eu sou dos que diz e devo dizer eu disse o Luís num debate com os cidadãos que hoje a ida do MPLA para a oposição durante um período é uma forma de salvar o MPLA porque está incapaz de fazer autocensura porque não consegue refletir sobre os limites pisados de forma escandalosa naquilo que é a universalidade de equilíbrios de funcionalidade do Estado é de facto impressionante aquilo que nós estamos a assistir a plataforma criada com Abel Chivuco Vucu e Justino Pinto de Andrade tem sido o Bloco Democrático e o Abel tem sido recorrente a este tipo de declarações mas a minha questão tem a ver com os objetivos que vocês pretendem alcançar Olha Angola não há não há outro 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 alvo senão servir a cidadania servir o o soberano melhorarmos o país que com as potencialidades que tem é difícil continuarmos a aceitar as desculpas enormes que nós temos visto dar particularmente quando nós estamos a testemunhar um aumento da pobreza de forma muito grave vindo isso mas isto ocorre em qualquer rota do país é visível questões gravíssimas venha venha ao cenário da imagem geográfica do país física das cidades com raras exceções e de facto os prédios em Luanda apareceram neste boom económico mas a maior parte dos nossos municípios a maior parte das nossas comunas mesmo as cidades do interior não tem o efeito dos 45 anos de independência não tem não se nota e é surpreendente porque nós tivemos dificuldades uma fase de guerra ok acabou há muito tempo tivemos um boom económico sem precedentes estamos de novo a fazer uma acumulação de diferencial que é preciso olhar para ele o petróleo está titulado a 39 dólares no OGE e está já nos 60 e muitos quase 70 este diferencial raramente se justifica seu destino rarissimamente e eu não falei porque não houve muito tempo a falar da economia eu tive um espaço de intervenção este é outro dos poderes excessivos do Presidente da República a Constituição confere ao seu Presidente da República de algum modo a possibilidade de atenção confere há um certo limite quando se aprova o Orçamento Geral de Estado há a lei do Orçamento Geral de Estado que tem que estar votada para que o Orçamento possa ser executado e aprovado nesta lei está previsto normalmente que o Sr. Presidente da República tenha um limite que não é nada pequeno de contrair empréstimos em nome do Estado sem ir à Assembleia Nacional e sem lá justificar o seu uso porque ele não vai à Assembleia prestar contas e isto faz com que muitas vezes nós tínhamos um Orçamento aprovado e depois por iniciativa do Sr. Presidente tínhamos um outro Orçamento não fiscalizado e que nos leva aos números que hoje temos da dívida pública que é outro dos maiores dramas que o país tem nós hoje temos uma dívida pública superior ao PIB isto é um drama enormíssimo e disse falamos muito pouco da economia mas eu não posso deixar não me perguntaram mas ainda dentro deste âmbito há alertas vermelhos que nós temos que trazer aqui para este espaço e um dos alertas vermelhos é a forma como se está a fazer as ordens administrativas neste país eu fiz um estudozinho mandei fazê-lo estes dias um estudozinho muito interessante de outubro até hoje porque eu em outubro fiz uma intervenção antecipada ao Estado da Nação e achei que foi uma intervenção útil ao país onde fizemos um estudo dos três anos de governação de João Lourenço no âmbito económico e constatamos que o senhor presidente da República em três anos de governação tinha feito 137 autorizações administrativas e das 137 autorizações administrativas só 27 é que não tinham sido por contratação simplificada mas quando fomos mergulhar com profundidade nessas 27 chegamos à conclusão que todas tinham fugido a abertura de concursos públicos como manda a ordem manda a lei manda a transparência e a boa governação então chegamos à conclusão de que o senhor presidente da República está a incutir a corrupção está a promover a corrupção porque o aspecto mais preponderante da corrupção a nível internacional resulta da falta da contratação pública por concursos públicos transparentes e abertos e universais e esta prática não mudou eu desde outubro a hoje fiz um novo estudo sobre todas as ordens administrativas que o senhor presidente da República fez e cheguei a 120 ordens administrativas desde a última vez que tínhamos feito estudo até semana passada até aos diários da República que foram publicados tudo o que eu estou a dizer está em diários da República eu trouxe até alguns eu dizia que eu tinha trazido alguma documentação para poder mostrar e dos 120 só houve 10 concursos públicos só 10 e mesmo estes não foram abertos a nível internacional geral e o que é que houve houve convites às empresas a quem se fez agora mudou a terminologia porque nós expusemos então chama-se prévia qualificação e houve uma prevalência extraordinária de contratação por prévia qualificação o que é que é isto é escolhido o parceiro e são escolhidos alguns não se abre a universalidade não há abertura internacional e atribui-se a obra a determinado espaço que foi convidado ministérios que abusam disto olha o ministério da administração do território é um deles e abusa e abusa destas questões e houve outro enormíssimo espaço de contratação simplificada e portanto isto é gravíssimo menos de 10% de concurso público e vejamos os valores envolvidos nisto se excluirmos a barragem de Cacula Cabasa excluímos que é de 4.5 mil milhões de dólares o completo deste tipo de concursos de outubro a hoje está também a este nível cerca de 4.5 mil milhões de dólares superior a todo o programa de intervenção do Fundo Monetário Internacional em Angola existindo inclusive alguns algumas entregas diretas superiores a mil milhões de dólares isto é inacreditável e quem são as empresas que estão ali fundamentalmente o Matapalo repetidamente a receber contratação simplificada permanente para além do Matapalo o grupo Manuel Couto Alves sempre a receber também este tipo de contratação simplificada o grupo Motengila Angola a receber este tipo de contratação simplificada e este é penalizador extraordinariamente penalizador do interesse público os danos são enormíssimos porque o que é que se faz eu dou-te um contrato e permito o que e tu vais me dar o que como retorno e quais são os danos para o país são enormíssimos isto é inaceitável a todos os níveis só o Matapalo tem mais de mil milhões de dólares neste tipo de entregas de contratação e isto é gravíssimo e isto é gravíssimo a questão da corrupção é uma das principais bandeiras do presidente a Unita propôs nos últimos anos várias CPIs mas parece-nos que está impedida em função deste acordo do Tribunal Constitucional e a falta da vontade de quem governa claramente no caso da corrupção como é que a Unita teria resolvido este problema Olha, eu fiz uma afirmação muito antes de me candidatar a presidente da Unita que deu na altura alguma polémica e fila porquê a Unita olhou para o grosso dos desvios públicos e foi por causa deste olhar que a Unita levou à Assembleia Nacional a proposta do RERP naquela altura o RERP foi a lei que a Unita levou em primeira instância foi quem tomou a iniciativa do repatriamento dos capitais e de regulação dos desvios ao erário público era uma lei que pressupunha a recuperação dos roubos levados para fora também o perseguir um pouco aqueles que resultassem em compra de património porque a lei que depois o MPL aprovou excluía os dinheiros que comprassem património estariam perdidos definitivamente e também tinha uma incidência sobre o país mas partilhava esta recuperação entre o Estado que tinha benefícios objetivos e o próprio elemento que fizesse o repatriamento como é que chegamos a este ponto fizemos um estudo do que aconteceu com êxito nos países que tinham tido problemas graves ou problemas de elevada corrupção ou problemas de fuga ao fisco portanto de fuga a capitais importantes para o desenvolvimento dos respectivos países e foi este elemento que inspirou a proposta ao RERP levamos essa proposta a uma universidade angolana que esteve com ela três meses e que nos sugeriu apenas elevem um pouco a porcentagem de encaixe expostado e foi assim que na proposta final nós tínhamos elevado um pouco a parte do encaixe expostado esta possibilidade levaria a que aqueles todos que fizeram os roubos ao país tivessem um incentivo de fazer a devolução porque o país ficou descapitalizadíssimo e as reservas estratégicas que nós de facto vimos desaparecer uma parte poderiam retornar ao país onde uma parte destes investidores que ficavam com uma porcentagem vinham criar emprego vinham criar dinâmica económica onde nem sempre até porque o MPLA não está a fazer isto o elemento da punição que é falso porque a lei que o MPLA aprovou na Assembleia é uma lavagem de dinheiro uma lavandaria porquê? quem roubou trazia e ficava com 100% daquilo que roubou isto até em termos morais era um incentivo ao roubo porque qualquer administrador ficaria a saber que eu roubo hoje levo o dinheiro amanhã eu posso trazer é todo meu não havia benefícios públicos a nenhum nível era um elemento estratégico da proposta da UNITA esta RERP porque hoje temos infraestruturas onde o Estado não tem condições de desenvolver temos empresas que empregavam milhares e milhares de cidadãos estão no desemprego as empresas estão com risco de fechar outras já fecharam e portanto as opções da perseguição direcionada que foi que é claramente uma das opções do senhor presidente e do MPLA hoje estão a resultar num fracasso completo para aquilo que é interesse público interesse nacional que danos teríamos se nós tivéssemos uma lei que permitisse uma partilha da responsabilidade um encaixe expostado mas um encaixe também para quem pudesse até ter um espaço de investimento na criação de emprego na criação de desenvolvimento para o país e que pudesse efetivamente encontrar na lei um respaldo para este fim porque tínhamos que mudar seguramente alguns aspectos da lei mas sabe eu vou lhe dizer a resposta definitiva sobre a questão da economia é muito simples eu creio que um dos maiores problemas que o nosso país tem é a questão da perda do papel regulador do Estado este é o maior problema fiscalizador o Estado hoje não executa com isenção o seu papel regulador que deve ser este o nível de intervenção o Estado não deve ser o ator que entra na competição com os empresários não deve ser deve ser promotor de oportunidades e regular com isenção estas intervenções e de facto o maior drama que o país hoje tem é que os atores públicos decidem em seu proveito e em penalização do Estado inclusive usando verbas públicas porque se perdeu a capacidade de regulação e se perdeu a capacidade de fiscalização este é um problema fundamental vocação para poder gerir isto com disciplina com rigor também é o grande problema mas enfim Andalberto num contexto como esse como é que se quer sair por exemplo para vultos econômicos como quero como candando e outros todos os ativos foram recebidos pela PGR provou-se de facto que tornaram-se ineficientes daí a pergunta que o Graça Clóquio tinha colocado antes eu vou generalizá-la nós estamos a um passo e estas propostas constitucionais assim dizem verso o desenho do que está-se a propor está-se a propor algumas alterações que depois permitam ao Estado fazer a privatização a nacionalização completa e depois a sua gestão pelos seus interesses portanto se vou ser um bocadinho mais claro é isto que se nota pelo desenho agora proposto mas o que nós estamos a assistir hoje nós estamos a assistir a aprovação de leis de privatização a necessidade de recolocação no mercado de espaços efetivamente que foram retirados foram recuperados é assim que é colocado há pessoas que fizeram desvios mas ao mesmo tempo que se faz este movimento vê-se que o Estado está a fazer uma política inversa está a fazer uma extensão do domínio público daquilo que é privado e este é um elemento seríssimo e vamos explicar o que é que se está a fazer hoje aqui o Estado estendeu gestão pública de setores privados e está a estendê-los sem limites temporais em conveniência da interpretação diria assim dos interesses político-partidários desmentindo a lógica da privatização dos elementos que aqui estão isto é gravíssimo e este é o João Lourenço que está a fazer portanto aqui uma imoralidade sem limites nestas questões mas sem limites mas eu vou longe algo que os senhores também sabem fecha os olhos a questões de uma gravidade extraordinária que é mesmo continuar a ter no seu gabinete pessoa acusada de desvios pelo menos tem o direito de ir a julgamento e de poder provar que não o fez mas está a ser acusado há indicadores públicos incontornáveis está em causa a imagem do topo porque é um ministro de Estado que está nestas condições já não está sozinho já tem a companhia de outros ministros com indicadores está a falar sem dúvida é um assunto público sobre o protecionismo absoluto de quem fez o compromisso do combate à corrupção portanto hoje sem dúvida perdeu-se aquele brilho inicial hoje ninguém mais acredita nesta questão de que estamos no combate à impunidade estamos numa assunção diria assim de uma pluralidade democrática nós estamos sim em alvos escolhidos estamos numa contratação simplificada que está a fazer enriquecer os atores públicos que tomam decisões é tudo feito entre amigos e enfim em camaradas de proximidade e isto é muito grave mas de facto volto de novo atrás para dizer que isto passa claramente por um respeito pela pela complementaridade dos órgãos do Estado pela soberania passa também por atribuir aos reguladores o cumprimento do seu papel eles estão completamente abafados portanto o problema não é assim tão grave como isto não é tão grave como isto é um problema de vocação também indiscutível uma vocação de isenção democrática ou a inexistência de uma escola democrática em duas palavras como é que o Adalberto avalia aí esse combate à corrupção esse combate à corrupção se tem dois ou três exemplos positivos tem-no sem dúvida ninguém pode negar mas eles foram anulados pelos exemplos negativos de forma superior pior ainda quando os exemplos positivos foram também de interesse circunstancial se for ver em que data foi preso qualquer dos ilustres eles antecederam viagens de Estado todas elas todas elas portanto é preciso acompanhar isto com os olhos bem abertos quando se vai a primeira viagem a Europa prende-se uma pessoa ilustre quando se vai fazer o discurso à ONU prende-se a outra pessoa ilustre persegue-se os filhos do ex-presidente e ganha-se a aura de que se está a combater a corrupção o tempo infelizmente veio tirando desmentindo estas questões o país infelizmente também volto a dizer não tem indicadores de recuperação económica a nenhum nível e não posso deixar de dizer que apesar de tudo tivemos oportunidades bastantes colocou-me a questão dos queros outros outras empresas que tinham de facto uma dinâmica extraordinária porque é que não os colocaram em concursos públicos abertos no mercado com propostas abertas no mercado porque não fizeram é o caminho a seguir nestes casos ou então ter a capacidade de negociar com quem tinha tutela exigir-lhes de facto o cumprimento de metas objetivas claras partilhar efetivamente a responsabilidade a este nível seria eventualmente uma condição já que há danos enormes sobre a extensão do desemprego no país que atinge quem? em fundamento os jovens com consequências dramáticas portanto nós não podemos perder de vista que nós temos um país que cresce três vezes menos em termos económicos do que o crescimento da população significa que cada vez que se vota o Orçamento Geral do Estado já se está conscientemente a provar incapacidade de ter estruturas institucionais para acompanhar nos aspectos da educação nos aspectos da saúde nos aspectos da habitação portanto só por estes indicadores nós já partimos em grande retardamento um indicador nós temos um drama enormíssimo que está a prestar pouquíssima atenção que é o problema da infância e da subnutrição temos indicadores de organizações acima de qualquer suspeita que têm partilhado com o governo que cerca de 75% das crianças que nascem no nosso país portanto que vai desde o nascimento até aos seis sete oito anos com a fase mais grave até no início não têm alimentação adequada estão marcados para a vida crescem com problemas dramáticos de subnutrição nós temos um apelo enorme que vem também de estudos enormes da Unicef que é o problema do saneamento urbano é um drama a qualidade da água que se bebe a inexistência de saneamento nestas nossas cidades onde não há um programa que estanque as migrações internas este é um outro drama portanto isto também tem a ver com a economia tem a ver com muitas questões nós temos aqui temas enormes para tratar mas só a este nível defecam ao ar público no ambiente público e depois vem a chuva leva aqueles detritos todos para as cacimas e bebe-se daquilo e depois este é um drama Falou da juventude historicamente os jovens pertencem digamos a uma classe onde se verifica o maior número de abstenções nas eleições isso é histórico aqui é parece que não vai ser assim espero que não seja a juventude angolana tem reclamado um ganho de consciência além disso sistematicamente emprego eles querem ter emprego qual é a mensagem que o Adalberto dirige a juventude angolana que a semelhança dos outros países também faz parte deste grupo de abstenções das eleições olha a juventude tem-nos dado um indicador muito forte tem entrevido tem tomado um ganho de consciência e tem assumido riscos de forma muito corajosa o que nos dá a ideia clara de que está a maturar está a crescer e é positivo que assim seja eu não posso deixar de dizer e tenho feito não deixem os vossos espaços vazios reivindiquem os vossos direitos ocupem de facto o espaço que vos é de direito próprio mas nós nunca vamos baixar os braços no sentido de pressionarmos o Estado a cumprir um papel que não pode ser transferido para terceiros que é o papel educativo o grande drama deste país é que nós temos uma população maioritariamente jovem com exclusão e muitas vezes sem possibilidade de ter oportunidade de uma boa formação e este é que é o elemento futuro neste país existe se o investimento na educação for feito e for feito com educação de qualidade que é efetivamente um dos grandes problemas que nós continuamos a não ter resolvido e este exército de jovens muitos deles até com diplomas na mão que lutaram imenso para a sua formação mas que depois estes diplomas não representam emprego mesmo nas suas áreas de especialidade porque acabaram por fazer uma formação clássica uma licenciatura que não lhes deu conhecimentos técnicos específicos que o mercado solicita e isto é mais uma chamada de atenção do que é preciso alterar substantivamente os aspectos estratégicos como se encontra arrumada a questão da educação no nosso país mas falta muita outra coisa por exemplo a estes jovens com muita vontade de trabalhar também o próprio sistema bancário lhes nega a oportunidade de lhes dar iniciativa própria nós temos por exemplo é um outro elemento temos banca que não faz empréstimos a economia não financia a economia e não financia porquê? porque esta banca recebe do Estado juros muito mais elevados a financiar hoje é de forma escandalosa e a a própria titularidade dos titulares destes bancos que são os atores diria assim da contratação pública são os governantes deste país é preciso alterar este status quo e altera-se como sem dúvida que hoje me parece impensável conseguir uma alteração sem a mudança do regime está esgotado a todos os níveis está só na autoproteção dos seus interesses é preciso mudar o regime duas perguntas eu faço a primeira e o Graça faz a seguir portanto como é que resolveria o problema do lixo em Luanda ai 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 não é com campanhas de solicitação ao cidadão de maneira nenhuma que vá ao fim de semana ou em dias de semana limpar o lixo que os seus impostos já pagaram o direito de ter uma cidade limpa depois enfim como é que o resolveria com gestores responsáveis sujeitos a fiscalização rigorosa e a prestação de contas o que é que nós vimos fazer eu vi mais uma vez tenho aqui até trago aqui este diário da república desta entrega sobre contratação simplificada as novas empresas que vão gerir o lixo é um erro total mais uma vez devia-se ter dado capacidade de gestão à empresa a Elisal e que esta encontrasse um período intermédio este mais imediato para poder de facto fazer esta contratação imediata mas que se desse a capacidade de responsabilizar através de concursos públicos claros transparentes a gestão destas recolhas mas que estas contratações não deixassem minimamente a condição de falta de transparência nestas questões porque aquilo que nós estamos a ver é que vem um novo titular vem uma nova circunstância de influência vem tudo renovado não há uma continuidade do Estado não há uma continuidade dos serviços e isto é muito mal absolutamente mal não se pode aceitar que uma cidade como esta tenha ciclicamente este problema não se pode aceitar e nós vimos quem é que esteve no passado recente a fazer os contratos de lixo foi da presidência da república foi foi do da casa militar que vieram ordenar ao governador provincial contratação a este nível espero que tenham sido tempos passados absolutamente passados mas o modo como vejo intervir verbas elevadíssimas é preciso dizer que não é pouco dinheiro de forma pouco transparente também me preocupa muito é a responsabilização e a fiscalização que está em causa até porque trago aqui uma outra preocupação muitas vezes a fiscalização é feita pelo próprio ator que tem o contrato isto é um outro elemento inacreditável no jogo de interesses portanto eu penso que o nosso grande problema eu volto e vamos vamos à origem desta questão formação vocação serviço público porque de facto é aqui que reside o problema não é em equações muito complexas cansaço programas de poder exclusivos autoproteção do interesse e uma máfia que tem o país fechado nos seus interesses que é preciso fazer ela sair Adalberto o nosso amigo portanto meu e do João portanto nosso colega Gustavo Costa escreveu recentemente já não tenho bem presente se foi no Expresso ou se no Novo Jornal que o general José Tavares antigo presidente da Comissão é que responde na presidência da República por uma área que cuida do aliciamento de opositores políticos alguma vez lhe vai dizer uma porta Adalberto bom como eu tinha dito há dias eu fiz-lhe uma entrevista onde falei disso eu dei-lhe liberdade plena infelizmente esta é uma prática regular e que hoje está muito na moda diria até que os mais altos dignatários do país retomaram estes maus hábitos e hoje direcionam isto de forma bastante multiplicada nós diria que quase todos fomos alvo desta realidade eu fui alvo desta realidade e não posso deixar de dizer que eu partilhei eu partilhei com o senhor presidente da república esta preocupação no encontro que tive com ela fui alvo sem dúvida de uma abordagem não vou estar a dizer aqui nomes públicos mas por parte de um deputado que está hoje na Assembleia Nacional que me dizia estar a fazê-lo em nome da mais alta entidade do país ofereceram-me cargos públicos ofereceram-me dinheiro e portanto não foi a primeira vez devo dizer que infelizmente isto não é não é uma coisa que acontece saltuariamente é irregular no passado cheguei a ver a cor do dinheiro em alguns desses casos nos gabinetes e a maior parte dos incautos não vê a cor do dinheiro fazem-lhes as promessas partem para estas aventuras e a maior parte das vezes os intermediários ficam com o dinheiro mas devo dizer que isto é uma má prática e temos os serviços de inteligência muito envolvidos nestas questões também em vez de defenderem o Estado defenderem a estabilidade nacional a cidadania todos nós somos cidadãos os partidos devem merecer também a tutela destes órgãos têm a primazia da compra de personalidade a Unita tem os outros partidos também têm regularmente e eu partilhei com o senhor presidente abordagens de pessoas eu dei-lhe nomes já o senhor presidente não ficou nada sem ter sido formalmente chamado pelo seu próprio nome eu disse-lhe quem é que me contactou em que circunstâncias o fez quem tinha contactado o secretário provincial de Luanda em circunstâncias o fez portanto todos os dados os nomes e os factos foram partilhados com mais alta entidade do país portanto devo dizer esta questão aqui hoje vejo que se está numa dinâmica de crescimento a este nível as vítimas são os titulares dos órgãos dos partidos que são regularmente sujeitos a esta pressão sujeitos a estes convites e aos que denunciam infelizmente aos que não fazem vou partilhar aqui e vou partilhar porque é uma questão interessante o presidente da UNITA aqui há um mês recebeu alguns médicos de um hospital público e estes médicos vieram à presidência da UNITA a dizer que estavam a ser pressionados por pessoas ligadas aos órgãos de inteligência para fazerem uma denúncia falsa contra o presidente da UNITA e que depois ficaram com receio porque a pressão era elevadíssima e qual era a denúncia queriam transformar o presidente num violador de crianças e estavam a pedir aos médicos que assumissem que tinham sido atores de um ato deste género isto é inacreditável e depois de tanta pressão com ofertas financeiras pelo meio eles vieram à presidência e quero dizer que foram auscultados pelos órgãos de disciplina internos do partido temos uma comissão de ética temos um conselho nacional de jurisdição fez uma auscultação formal no sentido de tomar em contato porque não é algo que deva ficar no plano pessoal do presidente e de facto são questões que se repetem regularmente são cidadãos que tiveram esta coragem mas isto é uma prática regular nós temos uma presidência da república que tem um organismo pago com dinheiros públicos para tentar trabalhar contra os partidos da oposição regularmente produz conteúdos de propaganda institucional que é uma pouca vergonha e portanto eu penso que o cidadão consciente disto deve de facto protestar mas os órgãos do estado a PGR não pode silenciar este tipo de práticas nós temos de facto um déficit moral um déficit ético um déficit inclusive de maturidade política não me parece aceitável que depois destes anos todos nós tivemos uma guerra contra um colonizador depois tivemos outra guerra interna entre irmãos de 18 anos em 1991 e 1992 infelizmente escapou-nos a paz naquele processo ou uma nova guerra por alguns anos em 2002 nós inauguramos um período longo de paz felizmente que nos traz até hoje a caminho de 20 anos no próximo ano eu penso que nós temos as condições de maturidade para fazer coesão para fazer desenvolver este país de abater os muros dos partidos Deus meu de criar confiança de aumentar o diálogo eu não consigo entender como é que se desperdiçam estas oportunidades e continuamos com práticas que estão desajustadas aos tempos não faz sentido de um presidente da UNITA ao meu nível podem sempre contar com o contrário disto sem dúvida com o contrário desta matéria e nós temos sempre procurado fazer pontos sempre nós somos apologistas de uma gestão do Estado e temos lhe dito muitas vezes que pudesse ter a mais alta entidade dissociada do profundo espaço da competição partidária temos reafirmado é um dos elementos talvez mais causadores dos dramas que nós vivemos no nosso país dessa divisão de muros porquê? porque temos uma governação que sem dúvida é a governação partidária mas depois da entidade que responde acima diria assim num papel chefe do Estado Maior das Forças Armadas titular presidente de todos nós aquele mais alto representante dele nós só podemos esperar uma postura que congregue que crie confiança que crie diálogo porque de facto nós não somos um país de um só povo uma só nação este é um outro drama atraível nós somos um país de uma pluralidade de culturas de etnias e é preciso ter a capacidade de saber gerir de forma equilibrada todos estes interesses na pluralidade mas com todos a respeitarem com todos a participarem e é isto efetivamente que nos tem faltado há muitos níveis é grave com a permissão aqui do João vou lhe fazer duas últimas perguntas assim rápidas Adelberto diga uma coisa esses encontros tripartidos tinham acontecido portanto então se não é uma pessoa de consertação ou vão gerar digamos uma candidatura única essa é a primeira pergunta a segunda pergunta tem a ver com há dias até surpreendemos a Rádio Nacional é que nos dizia portanto que o Adelberto o Chivuco estava de volta à Unido eu vi isso na Rádio Nacional o que é que isso tem de verdade e de especulação ora bem começo por dizer que o Congresso da UNITA tomou algumas deliberações resoluções do Congresso e uma das resoluções do Congresso foi a formatação de uma ampla frente democrática para a alternância e portanto é a base eu ponto a partida no que nos diz respeito desta busca de uma ampla frente democrática que congregue partidos congregue sociedade no sentido de podermos efetivamente vermos ocorrer sem riscos acrescidos a alternância que o país sonha e que o país precisa e porque é sem riscos acrescidos é oportunidade de chamar atenção aqui a quem nos acompanha e mesmo os senhores jornalistas e partilhar nós temos que conhecer os conteúdos da lei eleitoral que temos e a lei eleitoral que temos é uma lei que acompanha a constituição que temos em que sentido no sentido de ter atipismos extraordinários e onde uma maioria adquirida por exemplo no sumatório dos partidos da oposição bastava o MPLA ter mais um voto governa e governa sem a existência na constituição do instituto da censura ao governo esta questão aqui é uma questão muito séria que eu chamo aqui a atenção muito clara explico de forma até mais pausada pode até o conjunto da oposição ter por exemplo 129 deputados o MPLA ter um deputado mais ou uns votos mais do que qualquer dos partidos e é o MPLA que fica a governar e isto sugere que se deva fazer tudo no sentido de confirmarmos efetivamente a ansiedade a esperança e a expectativa que este povo todo tem estado a depositar em nós de termos a capacidade de dialogar e de formatar esta ampla frente para a alternância sem promovermos a divisão de voto é de facto o objetivo que nós procuramos está acabado este espaço de diálogo não, não está acabado portanto estou-lhe a responder a sua primeira pergunta mas é muito positivo ele ter já permitido estas intervenções públicas onde dá para entender que estamos motivados numa mesma direção num mesmo propósito se vou mais específico o Congresso deliberou a formatação da frente mas o órgão que gere permanentemente a UNITA sobre a presidência sobre a direção do presidente é o Comitê Permanente da UNITA o Comitê Permanente mandatou uma equipe que tem estado a fazer esta abordagem que não tem o trabalho terminado e que tendo este mandato não me parece bem que eu aqui possa ultrapassá-los à esquerda ou à direita nós estamos a espera que este trabalho termine porque há uma ansiedade que se sente esta pergunta nós recebemos-la de todo lado e o angolano está ansioso que de facto ao nível da oposição se consiga formatar uma frente única para a alternância e este é o nosso propósito de facto portanto estamos a conversar bem o regresso não ele não ocorreu como é público como bem sabem na Rádio Nacional não nos ouve está nas conferências não nos passa portanto dá a ideia que o propósito é mesmo este tipo de anúncios que depois não há espaço para os desmentir de qualquer maneira estamos de facto num bom caminho Ok graças eu agradeço aqui a tua presença de Alberto Costa Júnior presidente da UNITA entrevista grande entrevista aqui na Rádio MFM certamente vamos contar com a sua presença nas próximas oportunidades e principalmente para apresentar as suas ideias sobre a economia vamos fazer hoje desenvolve este país a tração de investimento estrangeiro que é de facto uma parte fundamental para o desenvolvimento e o crescimento nacionais presidente da UNITA de Alberto Costa Júnior muito obrigado quem agradece somos nós deixei para o fim mas não por esquecimento saudar a mulher saudar a mulher angolana neste Março Mulher ela mesmo um dos elementos fundamentais diria assim do êxito do desafio à mãe o papel maioritário na nossa sociedade o sacrifício a que está sujeita o desempenho excepcional que a mulher tem merecem-nos todo o respeito e de facto eu sou dos que pensa que esta mãe esta mulher merece um investimento enormíssimo e que não tem tido esta mãe que contribui na economia correndo pelas ruas continua neste tipo não protegido merece uma outra atenção esta mãe merece de facto um enorme respeito e nos programas que a UNITA tem a mulher está no centro de muitas das propostas de empoderamento desdobradas com programas complementares a múltiplos níveis portanto o meu respeito à mulher dizer que com muito gosto nós podemos responder a esse desafio porque muitas vezes da economia a economia não se responde apenas com iniciativas de caráter económico o respeito pelas liberdades plenas sem elas não há desenvolvimento de forma nenhuma o respeito claramente pelos institutos democráticos que aqui falei um investidor estrangeiro que não tenha a garantia de que vai encontrar um espaço competitivo que vai encontrar a liberdade de imprensa que vai encontrar a liberdade de manifestar que tem mortos quando manifesta e este é o momento de se falar muito a correr não perguntaram sobre Cafufo é com enorme preocupação que eu vi também o mais alto titular restringir o número de mortes antes mesmo do estudo que ele mesmo dizia que estava à espera foi um outro enorme erro que eu vi cometer ter deixado inclusive uma suspeição de que as pessoas pretendem acusar a polícia não é verdade ninguém está a criminalizar nenhuma força de defesa e segurança mas é preciso responsabilizar e responsabilizar não é baralhar não é impedir que deputados vão averiguar atentando contra a Constituição e contra o próprio regimento da Assembleia Nacional não é mentira os angolanos mas nós ouvimos a dias com muita preocupação o responsável pela Comissão de Justiça e Paz da SEAST falar de números que vão pelos 50 e tal mortos e que está a um passo de vir com relatórios claros é preciso responsabilizar o Sr. Presidente da República não pode fechar os olhos a esta realidade devemos ter a coragem com estes indicadores e eu não tenho nenhuma dúvida de que não estará longe da verdade porque se estivesse longe da verdade não impediam que sociedade civil e que deputados pudessem cumprir a sua presença não teriam substituído todo o contingente militar que estava no cafufo e policial que foi todo ele substituído para tirarem a memória e o testemunho de quem viu os massacres ocorrerem isto preocupa muito particularmente numa altura de pré-campanha então por uma Angola melhor efetivamente nós vamos pedir mais diálogo institucional e muito obrigado pela oportunidade vamos contar consigo nas próximas oportunidades Luís Silva muito obrigado pelo café bom dia até já a três E aí